Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha, com Magalhães para falar dos times e do futebol brasileiro dos campeonatos que estão em curso. Sabadão, Brasileirão 2019, primeira rodada do retorno, ou vigésima rodada do Brasileirão. E tivemos o início dessa rodada, neste sabadão, com o jogo entre Botafogo e São Paulo, no Newton Santos, Engenhão, da maneira como queiram chamar, com o público, se não estiver enganado, com 18 mil pagantes, ou 18 mil de público total. E o jogo deu vitória do São Paulo, fora de casa, por 2x1, fazendo gol no finalzinho com o Pablo. O Pablo que foi contratado para ser o artilheiro, mas que ficou mais no estaleiro do que jogando, e agora está voltando aos poucos. Então, meu amigo torcedor do São Paulo, meu amigo torcedor do Botafogo, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal, resenha com Magalhães, dê o seu like, coloque o seu comentário, ative a notificação, tá? Para fazer o nosso canal aqui crescer, que já cresceu muito, nunca imaginava ter a quantidade de inscritos que tem, mas a gente sempre quer um pouquinho mais. Então, vamos lá, galera. Botafogo 1, São Paulo 2. Cara, se o jogo em si, bom, bom o jogo não foi. Eu, assim, não posso dizer que o jogo... Falar que o jogo foi ruim, foi horrível, não. Não, ruim o jogo não foi, mas falar que o jogo foi bom, eu ia estar forçando demais a barra. O jogo foi regular. Os dois times, os dois times, muito lentos. Lentos demais. Muito lentos. O Botafogo, no meio de campo, tem uma dificuldade enorme para criar, mas o Botafogo já tem essa dificuldade no meio de campo para criar, já não é de hoje. Não é de 2019, já vem de 2018, de 2017. E eu falo aqui direto, já está ficando chato. E eu vou te falar, hoje não jogou o Diego Sousa, que faz muita... Mesmo também sendo lento, ele causa um certo temor aos zagueiros, porque ele tem muita qualidade, mesmo sendo lento, mas ele tem muita qualidade, ele consegue escorar no corpo, ele disputa bem a bola no alto, ele pode fazer uma jogada diferenciada, é o único que pode fazer uma jogada diferenciada ali, para mudar o panorama do Botafogo. Não teve ali o Alex Santana, que também é um cara que vem fazendo uma boa partida. Então o Botafogo é um time em chutinho. Quando todos os jogadores de qualidade puderem jogar, jogar aos 11, é um time bem regular. Bem regular. E eu vou te dizer, meu amigo, que o torcedor do Botafogo, não é menos preso, o que eu estou falando não é nada disso. É simplesmente sinceridade, sincericídio. O que o Barroca está fazendo com o Botafogo e a posição que o Botafogo ocupa no Campeonato Brasileiro chega à beira de ser um milagre pela qualidade técnica do Botafogo. Você vê no jogo do Botafogo, algumas vezes, algumas vezes, você não consegue entender como é que o Botafogo estava em décimo lugar. porque algumas jogadas muito precipitadas, algumas jogadas bizarras do jogador, jogadores com muito pouca variação de jogada, é muito mais do mesmo, não consegue fazer nada de diferente. A hora que tem que tocar a chuta, quando tem que ter um pouquinho mais de capricho, um pouquinho mais de qualidade para o toque, que não consegue fazer, os jogadores são horrorosos. Não são. O Bochecha hoje correu pra caramba, mas com característica de volante. O João Paulo tem qualidade, mas joga muito atrás. O João Paulo, a meu ver, tem que jogar do jeito, mais ou menos, que o Hernani jogou hoje no São Paulo. São Paulo, daqui a pouco eu vou falar, porque pra mim o São Paulo, no São Paulo, o Hernani e o Daniel Alves, vai dar problema. Vai dar problema. Minha visão. Mas daqui a pouco eu falo do São Paulo. O João Paulo, na minha visão, tem que estar mais próximo. Ele próximo da área, ele pode fazer uma diferença. Ele muito lá atrás, é complicado. Primeiro que ele não tem velocidade pra isso. ele tem uma certa habilidade, mas não tem velocidade. Aí você bota ele lá atrás com o Cícero, são dois jogadores de marcação com muito pouca velocidade. Vai ter saída de bola? Vai. Mas saída de bola pra quem? Se o time é lento. Então, o Botafogo joga agrupado, pra não dar espaço, tenta ficar com a bola, mas não é um time que tem variação, até pela qualidade técnica, não tem muita variação. Faz o mais do mesmo o tempo inteiro. Às vezes vai funcionar, às vezes não vai funcionar. A probabilidade é que funcione menos do que o que se deveria. Então, por este motivo, na minha visão, é quase um milagre o Botafogo terminar o primeiro turno onde terminou. Um trabalho sensacional do Barrocas. E hoje, o jogo de hoje, é... um jogo no primeiro tempo muito parelho, muito parelho, um jogo regular, nível regular, mas um jogo parelho, onde o Botafogo teve oportunidades, mas a qualidade técnica não permitiu. Não é que os dois goleiros tiveram que trabalhar muito, não foi isso. Mas o Botafogo teve a oportunidade, se eu não estiver enganado com o Buchecha, que ele entrou dentro da área, chutou, acho que o goleiro pegou. O São Paulo também teve a sua chance, acabou fazendo um gol, depois meteu uma bola na trave, aí depois o Botafogo conseguiu empatar com o João Paulo, mas o Botafogo conseguiu entrar porque o São Paulo, meu amigo do Jardim do São Paulo, o São Paulo ganhou, mas o São Paulo é um buraco na marcação. A marcação do São Paulo é horrorosa. A marcação do São Paulo é horrorosa. Por quê? Porque o time que entrou em campo também é lento. O meio campo lento, pesado, demora para voltar. O time do São Paulo é muito espaçado. O time do Botafogo joga juntinho. Então dificultava um pouco para o São Paulo. Só que o São Paulo tem mais qualidade, bem mais qualidade técnica com a bola no pé do que o Botafogo. Então, por essa qualidade técnica, o São Paulo conseguia chegar. O Botafogo, com bem menos qualidade técnica para a criação, também conseguia chegar. Por quê? Porque a marcação do São Paulo é horrorosa. É um buraco. Tinha um buraco. O meio campo não volta. O Daniel Alves, com todo respeito, grande jogador, craque, mas jogar pelo meio de campo, ele não volta para marcar. Uma vez ou outra, ele dava um piquinho para tentar marcar o lateral, mas ele ficava mais pelo meio de campo e estava muitas das vezes batendo de frente com o Hernandes. Então o Hernandes teve que ir lá para frente. Aí ficou o Daniel Alves no meio. E quem estava marcando? O garoto Luan ali, que estava mais parado, e o Tietê, que ficava tentando subir e voltar. E o Hernandes e o Daniel Alves, ali pelo meio, mais que cercando, com o Pablo lá na frente, que no início do jogo foi até lá atrás para marcar, mas depois também não foi mais, mas também isso não é função dele, de marcar. E o Toró, que tentava se movimentar. Então tem o Toró com velocidade, mas o Daniel Alves não tem mais essa velocidade toda, tem uma visão de jogo. O Hernandes não tem. O Pablo também não. O Tietê era o cara que tentava chegar de surpresa, mas tinha dificuldade porque o Botafogo jogava muito junto. E o Luan, que não subia nunca. Então ficaram dois times lentos, mas tinha qualidade no top de bola. Então o jogo foi meio parelho, quando o Botafogo, o Botafogo deu uma certa pressão no São Paulo em determinado momento do jogo, porque tinha facilidade, o erro de marcação do São Paulo, o espaçamento. Se o Botafogo tem jogadores de drible, de parte para cima, de drible, tinha entrado toda hora dentro da área porque tinha espaço. Só que o Botafogo aproveitou pouco. E acabou que, numa jogada individual do Hernandes, próximo ao gol, ele com muita categoria porque ele consegue se sair bem tanto com a perna direita quanto com a perna esquerda, conseguiu entrar na área. O jogador do Botafogo, o Marcelo, o deitou no chão, ficou muito mais fácil para ele dar o drible, achou que ele ia chutar, ele não chutou, deu um toquinho, tirou no gatito e meteu o gol. 1x0 São Paulo, mas o jogo estava bem parelho, Estava bem parelho. 1x0 São Paulo e o João Paulo deu aquela recuada, o Botafogo foi meio que... Você via que falta repertório ao Botafogo mais por falta de qualidade técnica. Não é por causa de tática, é por causa de técnica. E o Botafogo foi indo até que numa jogada pelo meio, bochecha que estava bem, o João Paulo que tem qualidade, um toque. O João Paulo estava sozinho, pegou a bola, dominou, olhou, driblou, virou pra lá, a zaga virou de corte, a zagueira que virou de corte já está errado, ele colocou um buraco, ele foi e tocou no canto do goleiro com calma, tranquilidade, 1x1. Aí quem é que fez o gol do São Paulo? Um jogador de meia que vem de trás, que estava jogando um pouquinho mais na frente, porque o Daniel Alves estava ocupando o espaço dele ali, ele foi mais pra frente, fez uma jogada boa, porque tem qualidade. Quem é que fez o gol do Botafogo? O João Paulo, que estava jogando muito atrás, que pra mim tem que jogar mais na frente, porque ele tem qualidade de criação. Quando ele foi pra frente, conseguiu com qualidade fazer o gol. Empatou 1x1, justo, pra mim justo. Antes do Botafogo empatar, o Paulo, ele tinha uma bola na tráfego, poderia ter feito 2x0, e complicaria mais o Botafogo, mas a bola não entrou. Só que antes do São Paulo fazer o gol, o Botafogo deu na opressão também, poderia ter aberto o placar, e não abriu. Então, no primeiro tempo, 1x1, justo, mas é um jogo bem regular, bem lento. Jogo bem lento, porque os dois tiros meio campo, muito lento. E o São Paulo? Hernani, Luan e Tietchê, fazendo isso aqui. O Daniel Alves não estava na ponta aberta, como foi esquema. Ele estava caindo pro meio. Então, o que estava acontecendo na verdade? Pelo lado direito, não tinha muita jogada. O lateral estava passando, mas o Daniel Alves não estava fazendo muito aquela jogada. De vez em quando, o negócio do Daniel Alves é ser o 10, é ser a criação. Só que quem estava jogando ali era o Hernandes. Acabou que o Hernandes teve que ser empurrado pra frente. Ele entrou pra ali. O Pablo centralizado no meio, o Hernandes ficou um pouco mais próximo do Pablo, porque quem estava tentando criar mesmo, fazer as jogadas, era o Daniel Alves um pouquinho por trás. E quem estava subindo muito era o Reinaldo, porque ele tinha o Toro ali pra poder ajudar ele, o Hernandes podia ajudar ele, então ele podia subir. Agora, pelo lado direito, o lateral teve que ficar. Por quê? Porque o Daniel Alves não ajudava ele voltar. E só o Luan que estava tentando cobrir. Então ele estava segurando um pouco. E o São Paulo ficou numa marcação aonde o Tietchan subia, o Hernandes subia, o Daniel Alves subia, o Reinaldo subia. Na hora que perdia a bola pra voltar, é uma lentidão, cara. O Hernandes tem que pegar um Uber, o Daniel Alves também já estava quase tendo que pegar um Uber, o Pablo não voltava, porque ele é o centroavante, o Toro demorava um pouco a voltar, só ficava na marcação ali o Luan e o Tietchan que vinha correndo. então o Botafogo conseguia recuperar a bola e ir pra frente. Só que o Botafogo é lento. Se o Botafogo é rápido, São Paulo ia ter dificuldades enormes, enormes, porque demorava muito a voltar e poderia ficar no mano a mano. O São Paulo deu sorte que o Botafogo é lento. E no segundo tempo, como eu estou falando, o Botafogo não conseguiu mais sair jogando. O São Paulo encaixou melhor a marcação. Por quê? Se você conseguir encaixar a marcação pela falta de qualidade técnica do Botafogo com o toque de bola, com o primário, o Botafogo vai ter muitas dificuldades. E o São Paulo conseguiu encaixar a marcação. Então o São Paulo foi melhor do que o Botafogo no segundo tempo, não porque jogou mais, é porque encaixou a marcação, dificultou o Botafogo de jogar. Então o Botafogo quase não atacou no segundo tempo. E o São Paulo foi tentando, foi marcando, foi tentando sair, foi tentando pegar aí tentando beliscar uma bola aqui, uma bola ali, uma roubada de bola, chute de fora da área, falta o Reinaldo, bem, o Pablo sumidão, o Toro também meio sumido, o Hernandes já estava cansando no segundo tempo, Daniel Alves abandonou o lado direito, só estava pelo meio, só pelo meio, aí quando ele cai muito pelo meio, ficou só pelo meio, o Hernandes ficou isolado, mas na frente com o Pablo, aí aparece menos, aí começou as substituições, aí você vê a diferença do elenco. ele pegou, o Cuca botou o Antony, um bom garoto, a seleção esquece tudo isso, o 23, se não estiver enganado, o Antony, bota o Everton, que jogou no Flamengo, não é um cracaço, mas é um bom jogador, que não tem no Botafogo, o Botafogo não tem o Antony, não tem o Everton, não tem, ainda botou depois o Igor Gomes no final, aí você pega a substituição ou do Botafogo, ele tira o Bochecha, aí bota um outro garoto, aí botou o Valencia, que no Botafogo também não tem nenhum jogador com a característica do Valencia, o Valencia poderia render mais, mas é um jogador de meio de campo, você vê que a movimentação do Valencia no meio de campo é diferente da dos outros, porque os outros são volantes, ele não é volante, então ele tenta, o problema é que ele não tem tanta qualidade assim, mas tentou criar, mas não conseguiu, porque o time todo do Botafogo é muito lento, mas botou o Valencia, aí bota o Pimpão, já deu muitas alegrias ao Botafogo, mas já está uma descendência, depois botou um outro garoto aqui que agora até me fugiu o nome do menino, então você vê as peças que o Botafogo tem para reposição e as peças do São Paulo, o que prevaleceu, as peças do São Paulo, a melhor qualidade até que do São Paulo, aí você vê o Antrim tentando botar um fogo, partindo para dentro, driblado, já chutando para fora de ar, o outro reclamando lá, ele já xingando, primeira bola, ele estuprou para fora, o cara reclamou, ele já mandou o cara tomar naquele lugar, já é assim, já xinga logo, e o São Paulo melhor espalhado em campo, mas o que prevaleceu foi a qualidade técnica, não foi tática, porque taticamente, taticamente, o Botafogo é melhor armado do que o São Paulo, taticamente, o Botafogo é melhor armado, até porque se não fosse armado, bem armado o Botafogo, o Botafogo estaria na zona do abaixamento, então o Botafogo se apega ao tático, ao tático, e fez muita falta o Alex Santana e o Diego Souza, mas foi uma sacanagem isso, cara, o São Paulo não quer o Diego Souza, a empresa do Botafogo, porra, ele não pode jogar, é o São Paulo que está pagando o salário do Diego Souza, eu acho que não é, não, pô, cara, é, tem que pagar 400 mil para jogar contra a gente, pô, o São Paulo vai querer o Diego Souza de novo para o elenco? Não vai, cara, vai tentar vender ele para qualquer lugar depois, então, pô, é sacanagem, mas fazer o que? É assim, então, é, o Botafogo taticamente é melhor, mas tecnicamente, o São Paulo é bem superior, mas taticamente, o São Paulo não foi bem não, um buraco muito bagunçado, uma coisa é o time rodar, uma coisa é o time rodar, e você vê que o São Paulo tem isso, por quê? Porque o Juan Fran, espanhol, jogou muito tempo lá fora, tem a característica de cair para o meio, uma característica do futebol europeu, do lateral cair para o meio, você vê muito isso, é, aqui no, no jogador que o Flamengo contratou, Felipe Luiz, também é um jogador lateral que cai muito para o meio, para o mar, de vez em quando ele aparece na direita, o Rafinha segura mais, mas também cai ele para o meio, fecha para o meio, então o Juan Fran faz muito bem isso, poderia fazer uma grande parceria com o Daniel, se o Daniel quiser ser lateral, só que ele não quer ser lateral, bom, se ele não quer ser lateral, para que o Tite convoca ele com o lateral? O Tite tem que parar de convocar ele com o lateral, porque na seleção ele joga com o lateral, no São Paulo ele não quer, no São Paulo ele quer ser meia, porra, então joga com o meio, só que na minha visão, o Daniel Alves como meia, ele está longe, mais longe, o Daniel Alves como meia, ele não é titular de nenhum dos times que estão ali entre os 6 e 7 do Camargo Brasileiro, bom jogador, o Daniel Alves é lateral, o melhor, um dos melhores, lateral, mas no meio, ele é mais do mesmo, ele vai tocar ali, vai tocar aqui, não vai fazer nada diferenciado de meia, nada, ele tem muita visão do jogo? Tem, mas ele não vai fazer nada diferenciado, ele não vai fazer nada que o Hernandes consegue fazer, porque sempre jogou no meio, quem você prefere, Daniel Alves ou o Hernandes no meio? O Hernandes, sempre foi meia, a visão é diferente, não estou desmerecendo o Daniel Alves, o Daniel Alves vai render muito mais que pelo lateral, mas como ele fala que ele tem que estar com a bola o tempo inteiro para o time do São Paulo crescer, gosto muito do Daniel Alves, só que eu acho que ele está se sentindo, ele está se sentindo a última bolacha do pacote, acho que ele tem que abaixar um pouquinho a bola, porque se ele fosse tão bom no meio de campo, o Tite chamava ele para o meio, não chamava ele para a lateral, o Tite só está chamando ele para a lateral porque ainda não tem ninguém que o Tite enxergue para a lateral direita, se ele fosse tão bom de meia, o Tite chamava ele para o meio, não pela lateral, e eu estou sentindo que vai dar problema Daniel Alves e Anandes no meio de campo, uma hora vai sobrar um, o Kuka vai botar um dos dois no banco, por quê? Não vai funcionar, eles estão se esbarrando e está embolando, está ficando uma bagunça ali no meio, pega um time com marcação, dificulta, e o São Paulo conseguiu no finalzinho, Laura Boleto que conseguiu subir mais que todo mundo dentro da área, num chuveirinho dentro da área que começou a acontecer do São Paulo, uma pressãozinha no São Paulo já depois dos 46 minutos, e o Paulo conseguiu fazer o gol, o Arbolete subiu mais que os dois que subiram com ele e o Paulo meteu o gol escorando, meio que errado, mas acabou a bola entrando e o São Paulo ganhou de 2 a 1. No final das contas, o Botafogo fez um jogo parelho com o São Paulo no primeiro tempo, segundo tempo não, São Paulo foi melhor, sim, nada espetacular, mas foi melhor, principalmente porque encaixou a marcação, mas o que prevaleceu nitidamente, claramente, é a qualidade técnica, a qualidade técnica do Botafogo é muito aquém, e hoje sem o Diego Souza e sem o Alex Santana, piorou, e a qualidade técnica do São Paulo, as mexidas, os jogadores que tem, mesmo dando muito espaço do Botafogo e estando meio bagunçado ainda, é melhor tecnicamente do que o Botafogo, e o que prevaleceu foi a qualidade técnica do São Paulo ou a falta de qualidade técnica do Botafogo, e por isso o São Paulo ganhou, e na minha visão mereceu ganhar. Então, meus amigos, essa foi a menada de Botafogo 1, São Paulo 2, mas os dois times tem que melhorar muito. O Botafogo, a gente sabe aonde pode chegar, o Botafogo, a gente sabe aonde pode chegar, é aquela briga para não sofrer em 2019, não sofrer. O São Paulo, a gente imagina que pode chegar num patamar legal, num futebol legal, imagina, mas a gente não sabe se vai chegar, mas que tem potencial, o time do São Paulo tem, mas está bagunçado. Então, essa foi a minha análise, então curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal, resenha com o Magalhães, estamos juntos, um grande abraço, até mais, valeu, fui, tchau.